Eu já sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou comer a ração Fala meu amigo André do Canto e Fibra Ô André, passando aqui pra dizer Que eu já mandei aí os kits da Top 1 do Brasil pro seu endereço Recebeu? Dá um toque pra nós Aí, porque pensou em pássaro Achou tal pássaro Rapaz, já chegou Viu Emerson Chegou aqui a caixa, ó, que show Foi super rápido Eita, que luxo, é muito presente Com o Canto e Fibra, viu Emerson Quatro quilos de coleiro Quatro quilos de sementes aí Pra o trinca-ferro, que show Ô André, e tu vai fazer como Com tanto sementes? E tu tem passarinho pra tudo isso? Realmente foi muita ação, viu Emerson Que luxo, mas Eu já sei o que eu vou fazer Cuida porque passarinheiro tem muito, viu Tudo fã da tal pássaro Cuida, vamos embora Vamos embora Aí dói, vem E aí Cão, goaz, porra Pensou em pássaro? Acho que não tá um pássaro! Show!